Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de futebol, aspectos pedagógicos e aprofundamentos. Vamos começar hoje falando sobre os sistemas de jogo. Nós vimos todas as ações táticas ofensivas, defensivas, individuais e coletivas que juntos dão os sistemas de jogo e a característica de uma equipe para necessidade. O sistema de jogo é a organização dos jogadores em campo ou em quadra com objetivos tanto ofensivos como defensivos, tanto para atacar quanto para defender. A melhor estratégia é aquela em que se conhece a equipe que se tem e a equipe que vai se jogar contra. Os sistemas de jogo são representados pelos números de jogadores que compõem os setores do campo ou quadra. Nós temos o futsal também, que vai da defesa até o ataque, do ataque até a defesa nas suas transições. Os sistemas de jogo, eles se modificam o tempo todo durante a partida. O tempo todo. Porque o jogo é dinâmico e se modifica tanto nos resultados quanto nas estratégias e também nas condições físicas e psicológicas dos atletas que estão praticando aquele esporte. Além disso, é muito importante falar que ao longo dos anos, os sistemas de jogo, principalmente no futebol, desde o futebol moderno, o futebol moderno teve sua origem na Inglaterra, sofreram diversas modificações que foram acompanhando tantos aspectos físicos, quantos aspectos técnicos, táticos e até mesmo aspectos voltados das regras do esporte. Conforme as regras foram avançando, os sistemas de jogo também foram avançando. E nós vamos utilizar esse padrão que vocês estão vendo aqui. A linha de defesa, que é essa primeira linha que está no retângulo azul aqui à esquerda. O retângulo do meio é a linha de meio campo. E o retângulo final é a linha de ataque, são os atacantes. Sempre da esquerda para a direita para a melhor representação gráfica, para que vocês possam entender. Os sistemas antigos, os clássicos, não consideram o goleiro, a figura do goleiro, como elemento para o sistema de jogo. Agora, as formações mais atuais, mais modernas, consideram a linha do goleiro como estratégia para o sistema de jogo. Então nós vamos trabalhar com três linhas dentro dos sistemas clássicos e quatro linhas dentro dos sistemas mais modernos. Bom, na evolução do sistema de jogo, em 1863, foi criado o primeiro sistema de jogo, lá na Inglaterra, quando o esporte começou a se tornar moderno, adivindo das atividades com pé e bola, lá na Ásia Antiga. Esse sistema era totalmente ofensivo. Totalmente ofensivo, composto por apenas um jogador na defesa, um no meio campo e oito no ataque. A formação que se dava por nome na época era o chamado 1-1-8, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Um jogador na defesa, um no meio campo e oito no ataque. A ideia era fazer gols. Não existia impedimento, não tinha todas as regras que se tinha hoje. Então, nesse caso, o 1-1-8, ele era extremamente utilizado nessa época. Mais pra frente, um pouquinho, em 1871, devido à necessidade de reforçar um pouco a defesa, surgiu o sistema escocês, chamado de 2-2-6. Um sistema que era composto por dois jogadores na defesa, dois jogadores no meio campo e seis jogadores no ataque. Os escoceses utilizaram esse sistema contra a equipe da Inglaterra, uma das melhores seleções na época. E pela primeira vez na história, um jogo terminou sem gols. Como vocês podem ver aqui, já há um equilíbrio um pouquinho maior entre defesa, meio campo e a linha de ataque. Tentando equilibrar, mas ainda muito peculiar. Pelo menos aos olhos de hoje. Mas na época já era uma evolução. Partindo um pouco mais pra frente, em 1883, surge então o sistema chamado de sistema piramidal, ou também chamado de clássico. Piramidal porque representa, graficamente, uma pirâmide. E esse sistema durou até 1925, em virtude da mudança da regra do impedimento, que até então era necessário os três jogadores adversários mais próximos da linha de fundo para dar condições ao jogo. Com a mudança, seriam apenas dois jogadores. Esse sistema era chamado de 2-3-5. Era um sistema piramidal ou chamado de clássico. Como vocês podem ver na imagem, parece uma pirâmide. Lembra uma pirâmide. Por isso que era chamado de piramidal. Mas ainda a ênfase era muito no ataque. Seguindo mais pra frente, em 1925, então, entra aí um escocês muito inteligente, chamado Herbert Chapman. O Herbert Chapman, ele era um estrategista. Ele era um treinador muito inteligente, em que fez com que esse método durasse por mais de 20 anos, em torno de 25 anos, até meados dos anos de 50, tendo forte influência nos sistemas posteriores. Ele conseguiu criar um sistema chamado de WM, em virtude do perfeito equilíbrio que existia na defesa e no ataque. Então, percebam aqui que é 3 jogadores na defesa, 4 jogadores no meio campo e 3 jogadores no ataque. Mas esses jogadores de meio campo, mais próximos ao ataque, formavam a letra M. E esses dois jogadores mais próximos à defesa, no meio campo, formavam a letra W. Então, era um sistema geometricamente perfeito. Ou seja, recuava dois meio campos e avançava dois meio campos, promovendo aí uma conexão entre ataque e defesa. Bom, em 1950, surge o sistema que há divergência quanto às suas criações. A literatura se diverge um pouco aí. Mas dá-se a origem para os húngaros e para os brasileiros. Então, enquanto eles não se decidem, nós vamos aprendendo esse sistema, que aparece uma nova posição, o famoso quarto zagueiro. Sendo pouco usado hoje, esse sistema gerou variações importantes dentro dos sistemas atuais. Hoje não é muito usado, mas ele foi importantíssimo para as suas variações, que é o famoso 4-2-4. Esse sistema, então, aparece aí o novo posição, que é o quarto zagueiro, utilizado pelo Brasil de 1950. O Brasil que jogou a Copa de 1950. Tem quatro jogadores na defesa, quatro jogadores no ataque. Existe um equilíbrio entre defesa e ataque e dois jogadores no meio campo. Entretanto, esse sistema permitia pouca conexão de defesa para o ataque em virtude dos poucos jogadores que se tinha no meio campo. Bom, o primeiro título do Brasil, o Brasil que foi campeão em 1958, na Copa de 1958, na Suécia, marcou o início desse sistema, onde recua-se um atacante e termina o fim da dupla de ataque, que até então era muito famosa, muito clássica, a dupla de ataque. Esse sistema aparece um jogador chamado ponta. E, especificamente, no 4-3-3, que é esse sistema, aparecem dois jogadores que são os pontas. O ponta esquerda e o ponta direita, como vocês estão vendo aqui na imagem. Então, na linha de defesa, quatro jogadores. Na linha de meio campo, três jogadores. E na linha de ataque, mais três jogadores. Bom, os sistemas que surgiram são os mais usados atualmente, ou seja, a partir de 1958. Não faz muito tempo assim. Se nós pensarmos em termos de história, não é muito tempo. Outros sistemas que são importantes devido aos avanços técnicos, físicos, dos atletas. E é importante que se fale que não há melhor sistema de jogo. Há aquele mais apropriado para uma equipe em um determinado momento, até mesmo dentro de uma competição. Os sistemas 4-4-2, muito utilizado, principalmente pelo Brasil, campeão na Copa de 1994. E o 3-5-2, um sistema que é muito utilizado hoje ainda, e foi um sistema que o Brasil usou muito em 2002, no último título da seleção brasileira, o pentacampeonato, em 2002, na Coreia e no Japão, marcam, então, os sistemas e suas variações e a necessidade de se criar mais uma linha de jogo. Então, esse aqui, por exemplo, é o 4-4-2, onde este meio campo se modifica muito em virtude da necessidade. E aqui nós temos uma figura representativa do sistema 3-5-2. E dos sistemas mais clássicos, até esses que são utilizados ainda com três linhas, surgiram outros que são usados pelas equipes de alto rendimento, principalmente com origem na Europa, devido à forte exigência do esporte lá. Então, aparecem outros esquemas, como 4-2-3-1, 4-1-3-2, 4-1-4-1, 4-3-1-2, que trabalham com mais linhas de campo, e ainda alguns colocam o goleiro como jogador, importantíssimo nas linhas de jogo, colocando uma quinta linha de jogo. E esses sistemas, como vocês podem ver aqui, nada mais é, esses seriam 4-1-4-1, nada mais é do que uma evolução dos sistemas que nós tínhamos lá no início do esporte moderno. Ok? Dúvidas, pessoal, tragam para a sala de aula. Próxima aula, damos continuidade aos sistemas de jogo. Agradeço a atenção de todos, um abraço e até a próxima aula.